Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, população e a imprensa que nos acompanha aqui e também em casa. Hoje é uma data importante por dois aspectos. Além da data em que nós temos aqui que memorar os nossos motoristas, essa profissão, eu vou falar sobre isso nas explicações finais, porque eu quero falar sobre a Endurbi e mais esse showzinho chamado de coletiva, hoje pela prefeita, eu falarei nas explicações finais. Porque hoje, como mulher preta, militante e como única mulher vereadora preta neste Parlamento, eu não poderia deixar de memorar o dia de Tereza de Benguela, que é uma liderança negra que não pode ser esquecida e que precisa ser estudada, lembrada e reverenciada pelo nosso país, que é um país de maioria negra. Sobretudo, não poderia deixar de fazê-lo em tempos tão marcados pela intolerância, pelo racismo e pela violência e em que certas atitudes chamam a nossa atenção. Repercutiu muito nas redes sociais a questão de 10 dias, acabou depois sendo cancelado, talvez pela indignação que despertou a nível nacional, um evento que acorreria lá em Alphaville e da qual a chefe do Executivo em Bauru, a prefeita Sueli Rosinha, toma parte, apesar de uma mulher preta, mas que não tem consciência de raça ou de gênero, e iria falar sobre o tema que o Brasil não é um país racista. Isso só para quem não se reconhece como preto. Eu gostaria de veicular, portanto, um vídeo aqui, eu gostaria que a TV colocasse esse vídeo. É importante essa reflexão nesses 10 minutos nossos aqui no Hall de Oradores. Por favor, Camila. Muitos detalhes da história da Rainha Tereza desapareceram com o apagamento histórico que as narrativas negras sofreram ao longo dos anos. Não há indícios do local do seu nascimento, se na África ou no Brasil. O que sabemos é que ela viveu no Vale do Guaporé, em Mato Grosso. Seus feitos nos levam para o século XVIII, no Quilombo do Piolho, ou Quariterê, uma comunidade que abrigava negros dos dois continentes, além de índios e cafuzos. Tereza de Benguela era um estrategista militar e dirigente política. Estabeleceu em seu quilombo uma forma de governar, que funcionava à semelhança de um parlamento, com deputados, um conselheiro, reuniões e uma sede, como atestam documentos da época. O Quilombo de Quariterê existiu de 1730 a 1795 e a liderança de Benguela vigorou até 1770, quando foi presa e morta pelo Estado. Sob o seu comando, o Quilombo resistiu por duas décadas, ganhando o parlamento, parceiros comerciais e uma eficiente força de defesa. Devido à precariedade de fontes, informações como sua origem, seu reinado e sua morte são desencontradas. Não se sabe sua idade, se nasceu no Brasil ou na África. Seu sobrenome dá uma pista. De Benguela, que pode se referir à Benguela Velha, colônia portuguesa em Angola. O reinado de Tereza aponta para duas hipóteses. Uma diz que ela teria assumido a liderança do Quilombo depois da morte de seu companheiro, José Piolho. Outra que, desde sua formação, em 1730, Quariterê foi dirigido pela mulher. Há no nome Quariterê um dado pelo qual não se pode passar batido. Essa palavra é provavelmente derivada de Guariterê, que em Tupi-Guarani significa piolho, mas contém também o nome de Tereza, no seu diminutivo carinhoso abrasileirado, Terê. Na gestão de piolho, o Quilombo tinha uma dinâmica parecida com a de outros núcleos de resistências de negros fugidos da escravidão. Agricultura de subsistência, com pequenas trocas com comunidades vizinhas e um sistema de defesa simples, que apenas respondia a ataques pontuais. Mais baseado na força física da capoeira do que em estratégia e armas. Por lá, viviam negros que escaparam do trabalho forçado nas minas de ouro e pedras preciosas recém descobertas na área. Uma outra corrida do ouro brasileiro, menos lembrada que a de Minas. A população chegou a 300 pessoas, incluindo também índios e mertiços. Em suas primeiras décadas, enquanto o governo não conhecia sua localização, o Quilombo prosperou. Isso devido à floresta, que era de difícil acesso e fácil para se esconder. O local só foi descoberto em 1770 por bandeirantes que caçavam a liberdade dos negros. Contam alguns que José Piolho morreu em combate durante uma das invasões. Então, Tereza, sua esposa, tornou-se rainha, sem titubear na liderança. Todos reconheciam sua grandeza. Na época em que o Quilombo de Quaritere resistia, o Brasil era a colônia dos portugueses, que estavam sob o reinado de Dom João I. Tereza passou a governar o que podemos chamar de um matriarcado. Ela coordenava a estrutura administrativa, econômica e política da comunidade, por meio de um tipo de parlamento, com conselheiros escolhidos a dedo. Seu sistema de defesa usava armas roubadas dos brancos para segurar a vida dos mais de 100 habitantes do Quilombo. Dizem também que os instrumentos da escravidão ali se tornavam artefatos para a agricultura e a forja, que era dominada pelos negros. Comandar um quilombo não era uma tarefa nada fácil, pois a organização social de um quilombo era baseada na forma de uma resistência, concentrava-se na defesa, construindo e desenvolvendo métodos de não sucumbir diante do inimigo. Assim, a luta mais urgente pela libertação se tornava uma vez efetivada a fuga à luta pelo próprio direito de existir. É daí que vinha a necessidade de se organizar, levando em conta não apenas os aspectos práticos da vida cotidiana, como a confecção de roupas, a construção de abrigos e a produção de alimentos, mas em se manter a salvo, tanto escondido do inimigo, quanto preparado para combatê-lo. A principal fonte documental sobre como era a vida no Qualiterê é o anal de Vila Bela, de 1770. De acordo com o documento, a Rainha Tereza governava esse quilombo a modo de parlamento, tendo para o Conselho uma casa destinada, para a qual, em dias assinalados de todas as semanas, entravam os deputados. Isso faziam tanto que eram chamados pela rainha, que era a que presidia e que naquele negra o Senado se assentava, e se executavam à risca, sem apelação nem agravo. Esse aspecto democrático vinha acompanhado de brutal disciplina, uma necessidade para manter a comunidade a salvo. Tereza aplicava duros castigos, como enforcamento, fratura das pernas e enterramento vivo para aqueles que desertassem, uma vez que isso colocaria em risco a segurança, a defesa e a própria existência do quilombo. Mas de pouco adiantaria disciplina militar sem armas. Para lutar em melhores condições contra os portugueses, os quilombolas empreendiam emboscadas para o roubo de armas de viajantes e trocavam produtos fabricados na comunidade por mosquetes, espadas e pistolas, com a população branca da região. Para ajudar na subsistência e na confecção dos utensílios, os quilombolas utilizavam algodão, onde teciam roupas e outros objetos, que eram vendidos até mesmo fora do quilombo. A própria Tereza encabeçava alguma dessas missões comerciais, onde também vendia o excedente da produção quilombola, por ouro ou pedras preciosas, eventualmente revertido em mais armas. Quariterê contrastava com a escassez, que reinava na época em Vila Bela e nas minas de Mato Grosso. Segundo pesquisadores, tal abundância relacionava-se à forma da apropriação da terra pelo trabalho, disponibilidade de mão de obra e, sobretudo, trabalho cooperativo e solidariedade social. Apesar de todos esses cuidados, o Quariterê seria conquistado em 1770. A posição do quilombo o tornava um alvo particularmente crucial para o governo português. A fuga de escravos e a formação de quilombos preocupavam os administradores coloniais de Vila Bela. O escape para os domínios espanhóis dificultava a recaptura e impedia a realização de expedições punitivas. Em 1770, uma bandeira chefiada por Luiz Pinto de Souza Coutinho estourou o local. Chegaram, abriram fogo e a maioria dos quilombolas conseguiram fugir. A rainha Tereza ordenou que os quilombolas pegassem armas para resistir. Não só os mosquetes já citados, mas também os arcos e flechas indígenas. Mas devido à quantidade de invasores, o quilombo não conseguiu resistir. Além dos mortos, um total de 79 negros e 30 indígenas foram capturados e levados para Vila Bela. Lá, após sofrerem humilhação pública, foram marcados a ferro com a letra F, defugião, e devolvidos para os seus proprietários, como determinava a lei. Nesse ponto, a história se diverge. Alguns relatam que entre os capturados estava Tereza. Ela foi levada para Vila Bela, onde foi morta, tendo sua cabeça arrancada e exibida em praça pública. Já outros documentos dizem que ela se suicidou antes da queda de Quariterê. Após sua morte, o quilombo tentou se reerguer, mas ataques derradeiros em 1791 impediram sua reconstrução. Embora ainda desconhecida de muita gente, Tereza já foi até enredo de escola de samba. No carnaval de 1994, a Vila Douro foi para a avenida com Tereza de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, que contava a história da escrava fugida que encontrou no quilombo a esperança de liberdade. Em 2014, foi criada uma lei, onde instituiu-se o dia 25 de julho como o dia nacional de Tereza de Benguela e da mulher negra. Segundo o escritor Alê Santos, em seu livro Rastro de Resistência, Tereza de Benguela se tornou símbolo do poder e da alma da mulher preta, intransponível pelos açoites da história. Obrigada, presidente.